Fala rapaziada, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando aqui mais um vídeo da Frida, tá? No vídeo hoje a gente vai fazer a suspensão dela, vai botar dois pneus e remontar a frente. Por que temos que remontar a frente da nossa Frida? Deixa eu ver se vai focar, focou, meu cabelo está zoado, e voltou. Bom, eu tive que trocar o radiador dela, tá? O radiador está muito zoado, ficou muito tempo, muitos anos, seco. Então ele apareceu diversos micro vazamentos e vazamentos na caixa plástica, então a gente teve que trocar, não deu jeito não, tá? Mas faz parte da vida. Então eu tive que, como vocês veem lá, desfocado, mas está desmontado a frente. E aqui no fundo, aqui no chãozinho, tem dois pneus novos, tá? Que vai para a dianteira, e no mês que vem, se vocês me ajudarem bastante, compartilhar, o que acontece? Eu estou usando o dinheiro do AdSense para montar esse carro. Todo mês, o AdSense do meu canal aqui, né? Vou falar para vocês sobre valores, que a gente nunca fala, né? O canal Climb Motos hoje, com quase meio milhão de visualizações por mês, rendem seus incríveis 700 reais. É um bom dinheiro, me ajuda bastante nessas coisas aqui. Então, esse mês eu comprei esses dois pneus, comprei na Pneu Store, tá? Alô, pessoal da Pneu Store, se vocês quiserem patrocinar o canal aqui, é bem pouco pneu que eu preciso, tá? Eu preciso mais dois pneus, 2, 2, 5, 50, 17 aí. Comprei esse aqui lá na Pneu Store. Aqui, 2 bar 1, tá? É isso aí, está aqui o meu nome, tudo bonitinho. O cara aqui veio de avião, ó. Até o pneu anda de avião, meu não anda, ó. Pneu Store aqui, aí, ó. E agora a gente vai instalar esses dois pneus aqui, na roda dianteira, e mês que vem, eu compro mais dois. Ah, Mike, então quer dizer que todo o dinheiro do AdSense, você conseguiu montar esse carro? Não. O dinheiro do AdSense cobriu um terço do custo desse carro aqui. Então, vamos ver aí. Agora que está aliviando, né? Então, no mês que vem com o AdSense, eu boto dois pneus. E no outro mês, com o AdSense, eu consigo pintar para lama e porta. E daí, no outro mês com o AdSense, eu consigo fazer o martelinho de ouro e o polimento. É, é assim, não tem jeito não. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer chicote aqui ainda, Eu já consegui os conectores, vou fazer ele. E agora eu vou trocar as nossas buchas de balança. Está aqui, ó. Quatro superiores, uma inferior, a outra efior e as duas das bieletas. Então, aqui tem os dois joguinhos, ó. É esses dois jogos aqui. Vamos separar bonitinho aqui, ó, para fazer bonito aqui para vocês. É isso aí, tá? Então, tem as quatro de balança inferior, as quatro de balança superior e as quatro buchinhas de bieleta. E nossa parceiraça SATA aí vai entrar aqui conosco nessa manutenção. Essa chave aqui torcida, que dá para fazer força. A catraca dupla, tanto boca quanto a parte de estrela. E essa Speed aqui, que é a tecnologia 120XP. E ela tem um desenho diferenciado ali. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Vou focar. Ó, tem um desenho diferenciado aqui da catraquinha dela ali, ó. É isso aí, 120XP, quer dizer, são 120 dentes na catraca que permite um ângulo de atuação de 3 graus. Bom, sem mais delongas, vamos para cá. Trocar aquelas duas lá de cima, que vocês não estão vendo, deixa eu buscar uma vez. Bom, pessoal, vamos lá. Então, eu quero trocar aquela bucha dali de cima. Quero trocar essa bucha daqui também, que ela está bem rasgada. Vamos ver se eu consigo dar zoom com uma mão só. Vamos lá. Olha lá. Bem rasgada a bucha. E aqui também, bem rasgadora. Então, deixa eu voltar o zoom aqui. Aqui também, ó. Essa aqui, ó. Vamos trocar esta bucha aqui daqui. Podem ver que ela está zoadaça. E esta outra que está aqui está bem zoada também. E depois, as nossas bieletas, né, que estão ali, ó. Olha, está bem zoada. E ali em cima ainda está no lugar. Mas é isso aí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o zoom. Bom, e é isso que eu tenho que fazer. Tem que trocar todas essas buchas. E, ó, meu motor está sequinho, sequinho, sequinho. Não vaza nada. Nada, 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 nada. É isso aí. Vamos embora. E aí, depois tem que fazer um serviço no meu agregado ali embaixo, que veio faltando essa peça aqui. Aí eu comprei, mas não veio bem certo. Só fazer um trabalhinho, ajustar e deu erro. Não vou botar proteção inferior mesmo. Não precisa. Pessoal, já troquei as buchas do braço superior. Vocês já viram, né? Troquei a buchinha da bieleta. Não sei se eu mostrei para vocês ou não, mas eu mostro na próxima ali. E agora eu estou com esse braço de suspensão aqui, ó. Vou trocar essas buchas aqui também, tá? Vocês podem ver, ó, o quanto... Deixa eu ver se eu consigo focar na bucha aqui, tá? Pera aí. Ó, vocês podem ver o quanto essa bucha já sofreu. Agora, olhem essa bucha aqui, ó. Vocês podem ver que o alumínio chegou a cavar aqui, ó. Ele está torto ali dentro, tá? Então, fica assim. Um cidadão tem um Audi A4, um carro que é considerado ainda, nos dias de hoje, um carro premium e não troca uma bucha, né? Olha só isso. É complicado, né, pessoal? Deixa eu focar aqui para mim de novo. É complicado isso aí, porque isso aqui pode condenar um braço desse. Um braço desse aqui passa facilmente de R$2.000, né? Então, a gente ainda vai conseguir salvar isso aqui, vai botar uma bucha. Ela é uma bucha mais reforçada. Essa bucha aqui, que é uma bucha assim, ó. Não sei se vocês vão ver aí. Se não vê, não tem problema. Depois a gente mostra melhor. É uma bucha mais reforçada. E ela vai supriando a sensidade. Essa aqui também é toda deslocada, toda errada. Então, aqui agora eu vou cortar essa borracha, empurrar isso aqui. E vamos para a prensa botar aquelas outras buchas aí. Vou montar a frente da Audi e amanhã eu quero usar ela. Amanhã vai ser domingo, eu quero usar ela para fazer um passeio com a família aí. Bora lá. Tem muito trabalho pela frente. Meu povo. Para vocês é só um segundo, mas para mim já passou mais de duas horas aqui. Estou instalando. O lado direito da nossa Audi já temos uma suspensão pronta, erguida e torqueada ela na posição de trabalho. Por que posição de trabalho? É interessante fazer isso na posição de trabalho. Lembre-se, isso aqui é um braço de suspensão. Vamos ver se a gente foca nisso aqui, não em mim. O carro no elevador, o braço de suspensão faz isso. Você tem um ângulo aqui reto. Você apertou a bucha nessa posição, botou o carro no chão, esse ângulo já trabalhou errado, já está forçando, está no limite dele. Você está andando com o carro, esse braço está trabalhando. Pegou um buraco forte, ele rasgou a bucha. Voltou para a bucha. Rasgou a bucha, voltou a bucha. E a bucha estoura em pouco mais de 3, 4 meses aí. Tá bom? Às vezes nem isso. Questão de semanas. Então, o que a gente faz? A gente monta tudo, deixa os parafusos soltos, ergue essa suspensão até a posição de trabalho e depois aperta os parafusos. Então, você tem o ponto de equilíbrio de movimento da bucha. Você sabe que borracha, ela tem um limite, né? Torce até um pouco e rompe. Então, montou a suspensão, está no alto, não aperta. Bota no chão ou pega um macaco de câmbio, ergue a suspensão até o ponto de trabalho, torqueia tudo, porque daí ela vai trabalhar e não vai rasgar. Você vai ter uma vida útil da suspensão muito mais longa. Isso aqui é a bialeta da Audi, tá? Essa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo focar nas buchas aqui, ó. Pera aí. Pronto. Ó. Essa é a bucha nova e essa é a bucha velha. Vocês estão vendo aí? Olha a diferença de peças aqui, ó. Olha só. E essa aqui é a bialeta, tá? Então, você pode trocar a bucha da bialeta, ó. Saiu de foco da bucha. Deixa eu ver se eu toco aqui. Não sei o que que deu aqui. A câmera deu uma bugada, tá? Então, vamos lá. Então, vou lá na prensa, vou trocar as buchas aqui e volto pra vocês mostrar como é que ficou a bialeta nova. Rapaziada, chegamos na 3D Pneus. E quem nos recebe aqui, o Anderson, vai montar dois pneuzinhos pra Audi, hein, né? É isso aí, meu irmão. É, dois esse mês, dois mês que vem, Anderson. É isso aí. Pobre é foda, né? Não consegue comprar os quatro pneus de uma vez só. É isso aí, o pessoal aqui já vai montar pra nós aqui. Olha, tudo bom, pessoal? Aí, Guterro, parece que você já tem que ir. Faz a dança do Siri aí. Olha, o pessoal já tá montando pneu aqui no... Uma atuária, uma Tiguan. Ô, Tiguan. Saudade de fazer um TSI. Até agora é só BMW. Então, mas TSI tá aparecendo pouco agora, né? Tá aparecendo pouco, parece que parou a quebradeira, né? É, dá bem. Parou, parou. Eu acho que a gente já fez todos que tinham no mercado aí. É isso aí. Anderson, quer fazer um jabado ao piscina aí? Cara, vamos lá, quem tá precisando de pneu, balanceamento, alinhamento, pequenos serviços de suspensão, o Clay manda pra gente aqui pra ver esse serviço, principalmente o alinhamento e o balanceamento, mas com a disposição da galera, a gente tenta fazer o melhor pra vocês aí, tá? É isso aí, galera. Precisou de pneu, suspensão e tudo, vem falar com o Anderson. Pessoa de motor, vem pra nós. É isso aí. É isso aí. E aí? Ó, boa essa marca Barum aí? Bom, bom. Boa? Goodyear, né? É do grupo da Continental. Continental? É Continental, né, Goodyear? É, você vai gostar. Pega o carro. O que é legal, né, é que ele tem um índice de velocidade Y, até 300 km por hora. Ixi. Isso faz toda a diferença porque o seu carro tá com o motor bem mexido, né? Bem mexido. Tá com muita potência. Sim. Então esse pneu vai ser o ideal pra lá. Show de bola. Então, eu escolhi esse aqui por alguns fatores, sabe? Preço, preço e preço. E ganhou preço, preço e o índice de velocidade correto do seu carro. Então você deu muita sorte. É isso aí. Ah, depois pra frente eu vou pintar essas rodas aí tudo certinho e é isso aí. Vamos embora. Vai que é bacana. Vai. Galera, tudo bem? Olha só, minha mesa tá aqui bem bagunçada, mas é por um bom motivo. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eu tô fazendo uma parte elétrica aqui. E aqui tinha um chicote bem zoado, ó. E agora ele tá aí, ó. Bem bonito aí. Com fita isolante de tecido, assim. Aí fica num padrão bem original. Agora é só prender esse chicote em um lugar mais adequado, né? Original do carro. E tá tudo certo. Tá aqui os lavadores de faróis já estão instalados. Vocês podem ver aí. A mangueira subindo por cima da alma do para-choque. E agora, meus amigos, agora chegou a grande hora de botar a casca do para-choque no lugar. E tomar forma de novo. Aí depois vai subir as rodas, né? Pneu novo nas rodas. Aí eu vou trocar o óleo de câmbio e descarro. E eu acho que eu posso já andar com ele. É isso aí. Então, quase lá. Ah, antes que eu me esqueça, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a suspensão ali, ó. Ó, lá em cima ficou bucha nova, bucha nova. Aqui embaixo também, ó, nesse braço ali, ó. Uma bucha nova. E lá naquele ponto lá, outra bucha novinha, novinha, novinha. Isso nos dois lados, tá? E as buchas das bieletas também. Então agora, de suspensão, o que tava ruim foi trocado. Agora vamos lá. Deixa eu não pisar em cima dos feldes, eu discordo se eu tô fodido aqui. Ó, aqui também a mesma coisa. Bucha nova lá. Lá. Bieleta. Ih, deixa eu me abaixar aqui. Ah, que nem. Bucha nova ali. E mais uma buchinha novinha aqui. Pronto. Tudo certo, tudo bacana. Agora vamos lá. Eu vou botar a casca do para-choque. Depois eu mostro pra vocês aí. E deixa eu lembrar o que que falta. É, óleo de câmbio só. E fazer uma adequação numa gradezinha ali embaixo que trava o chassi do carro. Mas hoje o carro sai do elevador e vai pra casa. Sabadão 18 e 38. Finalizei o carro. Vai trocar do fluido de câmbio. Eu vou trocar mais uma vez depois. Apertar duas rodas. Para-choque no lugar. Eu tenho só um defeitinho de chicote que eu tenho que fazer. Mas fazer é outra hora. Ah, é, fica doce líquido de travões aí, ó. Ah, é. Vamos lá ver. Airbag tá com uma varia. Já não estoura mais tudo. A suspensão quando você dá ré e coisa. Eu tenho um... Eu tenho que passar o scanner nesse carro ainda. Mas agora dá ré e fica retinho a roda. Vou botar a tampinha aqui. Vamos ver se os farol tão funcionando ou tão. Não, a farol tá funcionando. Tá tudo certinho. É isso aí. Rapaziada. Ah, eu desculpa não dar tanta atenção pra vocês aqui. Vamos ver se os milha tão funcionando. Então. Os dois tão. É isso aí. Funcionou. Está a 99% pronta. Agora falta só um detalhezinho. Tem um chicote ruído bem aqui em cima. Que algum ratinho passou por ali e comeu o fluido. O fio dos travões de freio, tá. Que é um sensor de nível de fluido de freio. Então ela vai dar causa varia. E como eu liguei esse carro sem para-choque, sem farol. Ele gerou varia de... De farol e coisa tudo ali. Mas é só apagar. Bom, o carro tá em pé. Tá legal. Vamos pegar a tampinha lá. Nossa. E vamos... Aqui. Vamos lá. Vocês estão me acompanhando aqui em tempo real. Já tá torqueada. Show. Agora está completa a nossa áudio. Rapaziada, eu vou gravar agora um grão finale aí. Que vai ser a entrada do vídeo. E eu, de coração, quero agradecer a todo mundo que acompanha essa saga aqui. Quero agradecer de coração mesmo. Todo mundo que dá força, que comenta, que... Que dá o like, que compartilha os vídeos. E obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a realização do meu sonho. Eu não vou me filmar porque eu já tô chorando de novo, né? Mas é muito gratificante a gente conseguir, num país que nem o Brasil, conquistar alguma coisa. É difícil. Mas vale a pena. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.